Eles são tão organizados, são tão bem organizados, fazem tudo tão alinhado, tão corretamente que eles estão se degradiando, degradiando, é isso que fala, será? Entre si, né? Estão um correndo o outro. Muitos lá dentro não querem o ministro da justiça, né? O vingador mais forte, o pessoal já não quer mais ele lá. O pessoal de dentro do governo estão insatisfeitos com ele. Aí agora vem aí o Pacheco mais a Grace, né? Eita lasqueira que o negócio tá pegando lá. E olha aqui, dá uma lida nisso aqui. Isso aqui pra mim não existe, tá? Muita gente pode acreditar, mas isso aqui pra mim é fantasia, né? Fantasia aí pra tentar algum plano, algum projeto aí. Na minha visão isso aqui não existe. Eu acredito não. E tá aqui, né? Ela de novo critica o Banco Central e Campos Neto após o novo corte da Selic. Que é ela, ela que entende, né? O cara que tá lá é besta. Ela que é especialista. É complicado, né? O cara que fez o negócio fluir nesses anos difíceis aí, anos complicados para o nosso país, né? Fez o negócio caminhar. E agora ela aí que é um problema. Manja de tudo, conhece de tudo. É igual... Até esqueci o que eu ia falar aqui. A mulher lá, né? Falando que... Como é que ela falou? Que buraco negro é racismo. Eles que entendem de ciência, de economia, de tudo. Os especialistas não sabem nada. Então, vamos lá.